Hoje eu vi as possível Tanto pra ti quanto pra mim Mas mais pra mim Eu tô goleiro Tô quinto tipo um isqueiro E bebe-te açúcar E eu não quero mais Vamos cuidar por ti Faz umas horas e Já sabes, baby Eu vou levar pra minha casa Vamos fazer uma festa privada E quando chegar numa jornada Tento mais ouvir Quero pés a você Nesta data feita Muitas flores e sinais Muitos anos da vida Finalmente eu já posso tocar-te Fazer coisas que fazíamos antes Mas agora é na lei Mas agora é na lei Chega perto que tá aqui comigo Pra ninguém começar a ser contigo O jeito que eu sei Mas tem que me vender Mas tem que me vender Mais umas horas e Já sabes, baby Vou levar pra minha casa Vamos fazer uma festa privada E quando chegar numa madrugada Ainda não tem que me vender Muitos anos da vida E quando chegar numa madrugada Muitos anos da vida Parabéns a você Nesta tarde Curitão Muitas felicidades Muitos anos da vida Muitos anos da vida